Olha o meu velho Desliga Desliga Desliga? Não Tá ligado Não Tá direito Você quer desligar? Não, direito Não, pai Ela quer desse jeito Assim? Pronto Não Não é, não tem outro jeito Tem sim, pai Assim Assim Não, pai, tem outro jeito Eu tô mostrando pra ela Mãe, deixa aqui também Vai, Bela, segura aqui Pronto, vem Deixa aqui também Não tem outro jeito, não dá Aí, ó Eu vou desligar Vamos, tá bom É? Um? O que? Aperta o botãozinho preto Aperta o botãozinho preto Aperta o botãozinho preto Aperta uma vez, aperta Aperta outra, aperta Eu quero, eu quero Pai, eu quero naquela cajinha Tá, nós vamos lá, tá bom? Na deitar E na cajinha, eu quero dormir Me a caja, meu boteita É lindo, né filha? Muito lindo, né amor? Opa, segura Pega Pega aí Dá a mão papai Que lindo, não é? Aquela cajinha Eu quero ver Deixa Uau, que lindo, não é pai? Muito lindo, né filha? A casinha, as casinhas que bonitas Não, não pode entrar, não pode entrar Tem que olhar só Não pode pisar Não pode, hein? Aquele menino entrou Não, não entrou não Tá todo mundo só olhando Tá todo mundo só olhando A CIDADE NO BRASIL